essa tela. Mari Silva, tá de volta? Fala mais um pouquinho do tempo, Mari. Oi, Josmar. Boa tarde mais uma vez pra ti, pra todos. Pra quem quiser, assim como o Pietro, ficar um pouco mais desconectado, vou trazer a informação do tempo. Hoje um solzão aqui em Porto Alegre, um dia lindo e ensolarado. Temperatura de veranico, Josmar. 26 graus a máxima hoje aqui na capital e no interior também deve ficar mais quente ainda ao longo desse sábado. No mapa a gente pode ver aí as máximas pra hoje. Em Santa Maria, por exemplo, 25 graus aí o termômetro deve bater, calorão mesmo lá na região de São Borja, 29 graus, 24 em Caxias do Sul, 21 em Pelotas, um pouco menos quente e pra amanhã, domingão de eleições, a gente deve ver uma presença um pouco maior de nuvens, mas sem previsão de chuva pelo menos pra maior parte do estado. A gente separou aí quatro cidades pra trazer as temperaturas mínimas e máximas. Em Porto Alegre, amanhã mínima de 14 graus, máxima de 24. Em Bento Gonçalves, mínima um pouco mais baixa, 11 graus, máxima de 22. Em Venâncio Aires, 13 graus de mínima, 23 de máxima. Pode chover um pouquinho, mas é pouca coisa, viu? Um milímetro ali a previsão. Em Rio Grande, menos oscilação, mínima de 17, máxima de 20 graus pra esse domingão. E eu vou me despedindo aí, desejo um bom domingo com a imagem do Roberto Melo do Parque da Redenção aqui em Porto Alegre. O pessoal saiu hoje, Josmar, pra curtir esse dia de sol. Aqui na capital não tem nuvens no céu, pode aparecer ainda um pouco mais de nebulosidade até o final do dia, na região metropolitana também. Mas, de modo geral, o dia tá perfeito pra quem quer passear, pra andar com o cachorrinho, pra sentar na grama, fazer um piquenique com os amigos, tomar um chimarrão. É a capital dos gaúchos aí, receptiva, nesse sábado de primavera, super ensolarado. Coisa linda! Cenário perfeito, né? Pra dar uma passeada, relaxar um pouquinho. E a tendência é que no domingo a gente tenha também um dia firme, como a Mari nos contou. Muito obrigado, viu? Aproveita muito aí este sabadão. E a gente vai ficando por aqui, agradecendo muito a sua companhia. Vem aí o Globo Esporte com o Matheus Trindade, o seu Maurício, analisando a vitória do Grêmio, projetando a... quem sabe uma vitória, né? O jogo do Internacional e do Juventude. Muito obrigado pela companhia, um ótimo domingo e um bom voto a todos. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Jornal do Almoço Oferecimento Tudílio Alimentos 35 anos E comel, soluções em elétricos e hidráulicos E não confunda sonho com o...